Oh, 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 FTW, hoje colo com meu mano Essa city tá linda, o bagulho tá insano Pode brotar, yeah, oh, só chega É muito nessa city que eu vou aproveitar Aproveitei, ei, ei, tô no FTW Na balada com som alto, a mina desce até embaixo E a vulcânia tá tocando, difícil ficar parado Tu é gaigo de novo, então mete isso no talo Fazendo bruma não vai fazer Calma, chefe, calma, chefe Ele tá mais branco, né? Calma, calma Dá uma gastada com essa moto aí Tem um presente pra tu, tu vai gostar Deu o quê? Um presente pra você É um viki pra passar nos peitos Tu vai gostar, tá? Que medo, né? Se não for, se não for ver que é um rapé Que medo, né? Que medo, né? Como eu posso falar, às vezes a gente não Meu Deus, não é só um passo de demonstração Às vezes gestos e também né, caráter Caráter, caráter Nossa, foi mal Velho, velho, porra, velho Velho, velho, velho Acabamos com o cadar Acabamos, acabamos, acabamos O APX tá cravado ali também Não posso falar, mano Chorro, 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 chorro Matei muitos, mano Eles não tinham me visto aqui na sala Matei muitos Matei uns quatro aqui, velho Boa, boa, boa Vem ver dois Fala pra trás, lá A gente rola pra caramba, passa uns 70k Tem um, batei dois Matamos quatro, rapaziada Matou uma porrada aqui, velho Já matei uma porrada Só um momento A tropa não mantém É a tropa, é a tropa Esquece, porra Matamos logo isso aqui Caralho, olha isso aqui Respeita, porra Vambora, piloto Eu tô com 15 bala Eu tô com 15 bala, tô com 15 bala Fodeu Quantas? 15, mas tô com pouca bala Então um, dois, três, quatro, cinco, seis Mantém, mantém, mantém Mano, a gente já matou sete, velho A gente já matou sete aqui dentro, mano É, tem pouco Tem quatro só agora Falta quatro Entra, saudado, entra, saudado Vai se entregar por que, porra? Acabou a bala Meu Deus, porra Que merda Aí, a gente quase ganhou Quase, quase Aham Faltou a habilidade Complicado, cara Você é muito ruim Cara, foi por muito pouco Muito ruim A sorte é que a gente tem que Eles ganham que ele cutebol lá Aí, Baiano Você somou demais com a gente, mano Você, Brasil Jogaram como nunca e perdemos como sempre Ih, olha lá Que isso O que esse coxa tá fazendo aqui? Qual foi, meu piba? Perdeu o cu na minha mãe? Vai lá, vai lá, chefinho Vai lá, chefinho Ele não vai fazer Ele vai parar, ele vai parar Vai lá, chefinho Ele vai Ah, não Eu vou resolver isso Cruza do lado dele lá, chefinho É sério que ele vai ficar ali? Calma, hein Eu vou lá tirar a satisfação com ele Vai lá Tira lá a satisfação É Cala a boca, todo Aí, ô Todo torto Mete o pé da minha área, porra Quantas vezes eu já vou ter que falar Pra meter o pé dessa merda? É É bom correr Mas isso vai custar caro Mas vai começar a quebrar Aí, rapaziada Junta a tropa Fiz merda Caralho Caralho Que foda, mano Hot like fire on the pine If you wanna touch mine, please use caution Cold like zero degrees I'm out the cage, gotta let out the beast Revolutionary, gotta let out the streets Locked in the cage, I'ma let out the Let out the Let out the Wake up, get out the sheets We came for one more, forget my peace You take the west, I'll take on the east I'ma put them in the cage, never let out the La, 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 la I am trapped in the noise Move too quick, can't stop for the talking I am trapped with the boys Not so tough, but nice keep talking Just too sharp with the prize Like this, let's tell me I'm off Oh, pai Cadê os pvepas? A gente já arrumou mais guerra do que Coxa, todos os caras, mas até tem ninguém Calma, filho Aí, CJ, você é muito burro, cara Não pode ficar arrumando essas confusão não É secundário com os moleque, primário? Cadê o resto dos pvepas, porra Ninguém tem o time completo Aí, tudo, calma Eu tenho uma arma secreta Você tá falando do ganho meu, é? Não, porra Olha o zoom aí É, é É, é isso Seja bem-vindo A tropa da Rússia Ho, ho Ho, ho Ho, ho Ho, ho Stop that Stop that Stop that Stop that Madruga? Quem é madruga? É, é isso Toda Coz O que é isso? 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 O que é isso?